Então, isso eu fiquei realmente muito, muito feliz, na verdade, mais de 10 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de ir para a Itália, tudo começou mais ou menos ali, o desafio, e eu estava em Milão, inclusive a primeira cidade que eu fui, depois fui para Roma, Assis, Cássia, tive várias outras cidades, mas realmente em Milão foi o primeiro desafio, eu no palco lá, e aí eu já tinha ouvido falar que aqui na Itália, em especial, se as pessoas gostam do seu trabalho, elas ficam maravilhadas, começam a cantar juntos, e de repente comentam, bravo, bravo, batei palmas e tal, então eu fiquei com aquilo na cabeça, se eu não ouvir um bravo, eu vou ficar muito triste, mas se eu ouvir um bravo, eu já posso ficar muito feliz, e aí eu estava meio assim, esperando um bravo, e quando eu fui passar o som no local, era um show especial e aberto para todas as cidades, inclusive tinha crianças, jovens, o local estava lotado, e tinha um telão atrás de mim com a letra de uma das músicas aqui da entrada que eu fazia, né, que é o Igual a Você, né, aqui em português, e lá seria o Sonogoli Ate, e aí eu comecei a passar o som antes, né, estava o local ainda estava fechado, só estava com os técnicos de som, e uma tradutora de italiano, que é a Lúcia Bassi, ela estava comigo, ela faz parte da minha equipe, e aí ela fala, claro, perfeitamente, o italiano e tal, ela estava no som com eles ali e tal, e aí eu fui passar o som e tal, e quando eu terminei o som, eles já, bravo, bravo, aí eu não, ufa, eu falei, nossa, que beleza, ufa, já conquistei o pessoal ali da técnica, então, maravilha, meio caminho andado, e aí eles comentaram com ela, né, ela veio me contar toda feliz, ai, e eles falaram que você é demais, você ia cantar ao vivo mesmo, na raça, e você tocou, eu abri a boca, comecei a cantar em local, né, alto, né, eles, nossa, ela canta mesmo, toca mesmo, que maravilhoso, que música linda, já ficava impressionada, depois eu até dei uns, na época, CD, né, pra todos eles, dar de presente, e aí eu fiquei já mais animada, né, falei, opa, então acho que eu vou arrasar aqui, né, e aí começou o show mesmo, e eu, nossa, eles, todo mundo cantando e dançando, e eu falei, nossa, eu fiquei super feliz, né, quase chorei ali no palco, e aí, quando eu vi que eles estavam cantando demais, eu chamei, né, falei no palco, ó, vêm cantar comigo e tal, né, e aí duas italianas vieram, subiram no palco comigo e começaram a cantar mesmo, como se elas conhecessem a minha música há anos, né, como se fosse super famosa no mundo inteiro, e elas cantaram, e cantaram, aí eu joguei o microfone pras duas, eu toquei, uma hora eu toquei só, e elas duas cantando sozinhas, né, aí eu falei, nossa, que maravilha, e o pessoal, todo mundo dançando e cantando na plateia, eu fiquei tão emocionada, muito feliz, né, aí eu, graças a Deus, tava sendo filmado, né, então, tá na internet pra vocês conferirem, se vocês colocarem no YouTube, né, se ele ler na Itália, né, em Israel, aparece eu na Itália, e logo em seguida apareceu em Israel também, e aí eu, e elas cantando comigo, até aparece a filmagem toda, pra provar, né, que é real, e aí, graças a Deus, eu sempre tive essa sorte, né, e também essa abertura, né, do meu trabalho autoral, né, das minhas músicas, dos meus personagens, serem recebidos muito bem no Brasil inteiro e no exterior, todos os lugares que eu fui também, então, isso pra mim, não tem, acho que, sucesso maior que esse, pra mim, esse é o grande sucesso verdadeiro, essa é a riqueza, né, realmente, de você fazer um trabalho aqui, né, pra nós, humanos, né, passageiros aqui, breves aqui, né, e realmente você fazer um trabalho que tem esse retorno, né, logo quando você já lança, quando você já faz, então, é muito prazeroso, realmente, e continuar, né, há 30 anos com esse sucesso, sempre viajo, né, também pro exterior, pro Brasil também, adoro o nosso Nordeste, né, sou apaixonada pelo nosso Brasil, é também todo o trabalho da inclusão, que eu faço também com os índios, né, nas aldeias indígenas também, está tudo na internet, viu, pessoal, é só vocês procurarem no meu YouTube, que é o Cerelé Amigos Educativo, né, que ele tem o lado mais infantil, e o Cerelé Música Inclusão, que tem o lado mais adulto, então, é só vocês procurarem no YouTube, que eu tenho bastante vídeos legais lá, comprovando tudo esse, essas, vamos dizer, essas passagens, essas viagens, né, que esse ano também eu vou continuar indo pra outros países também. Com certeza, e queremos divulgar isso aqui na Rádio Palermo. Dia 13 de maio, anota aí na sua agenda, 15 horas, entrada gratuita, Livraria da Vila, Shopping Pátio Paulista, Piso Paraíso, na rua 13 de maio, 1947 aqui em São Paulo, a Cerelé vai estar com canções e histórias, duração aí de 45 minutos, e o lançamento também do livro Embraer de Pato Holandês e Seus Amigos, com letras aumentadas, e CD com música e história, lançamento aí da Cerelé, com a editora essencial, e o pessoal vai poder conferir lá alguns personagens também, né, Cerelé? Ah, sim, a Bruxa Mavel com certeza vai estar ao vivo, porque ela vai em todas, né, ela faz questão, e aí também, olha, um detalhe, né, os fantoches não irão, mas irão a Cerelé e os seus personagens ao vivo mesmo, né, em carne e osso, como precisamos dizer, né. E aqui, no caso, ó, temos a fada Linda Vel, né, que ela é a personagem, que a Bruxa Mavel, né, se transforma na fada, porque ela aceita, né, ela entende que o bem é mais forte, então, no final do espetáculo, ela se transforma na fada Linda Vel, e a fada vai falar um oi pra vocês. Olá, queres, amor, eu sou a fada Linda Vel, o bem sempre vence. Ah, é isso aí, garotinho, o bem sempre vence mesmo. E também, eu tenho outros, né, personagens, que a maioria dos fantoches eu faço na televisão, né, e ao vivo, depois, talvez, um show novo que eu vou lançar, pelo menos colocar alguns também, e aí a Clarina, né, que é uma personagem da inclusão, uma das personagens da inclusão, ela também veio aqui falar um oi pra vocês, né, Clarinha? E ela é uma deficiente visual, ela tem baixa visão, então, ela também passa, né, o bullying, sofre bullying, tem, né, todo um processo, e ela dá a volta por cima, e não desanima, ao contrário, ela mostra pra todos que vale a pena lutar, vale a pena, né, fazer o bem e ter o bem no dia a dia, no coração. Ela não é, Clarina? Você tá tão linda. E olha que lindos óculos dela, cor de rosa. Tá, né, Clarina? Você é muito fofa, viu, querida? Ah, Clarina, você que é muito especial. Ah, ei! E ela é muito fofinha, porque ela é, ela quer, né, tem um sonho, assim, ela é muito alegre também, e ela tem um sonho especial de ser bailarina e cantora, não é? Ah, você vai conseguir, é claro! Esse é um sonho que todos, né, quando a pessoa tem um sonho, você tem que ir atrás em busca dele, tá certo? Vai em busca do seu sonho, menina! Ah, você é muito fofa, muito obrigada, viu, pelo seu pensamento consistente. Positivo, né, Claudio? É isso aí, não é? É isso aí. Pensamento positivo em tudo. Ah, senão as coisas têm que fluir, né, positivamente. Vai dar certo e é isso aí. Assim como você, em breve você vai estar também, até nos cinemas, hein? Uhul! Ai, que maravilha! Um beijo para todo mundo, né, Clarina? Não, a futura bailarina! Aê, é isso aí! Sucesso para você, garota! Então, Perele, muito bom o teu trabalho. Acho que as pessoas que estão ouvindo agora vão conhecer aí, vão se interessar e querer realmente participar das suas redes sociais, conhecer o seu site, né, celeleiamigos.com.br. Ela tá lá no YouTube também, tá no Instagram. E você vai poder conferir isso ao vivo no dia 13 de maio, 15 horas, sentada gratuita, Livraria da Vila, Shopping Pátio Paulista, Piso Paraíso, aqui em São Paulo. E pra encerrar, Celelê, queria que você encerrasse aí com uma música. Opa! Vamos lá! Também do meu CD hits da Celelê, que eu mostrei aqui pra vocês, né, que também tem música de todas as idades. Vou cantar o Igual Você, que é o que eu falei pra, né, comentei com vocês todos, que eu tenho ela em italiano, inglês, espanhol, todas as línguas, e que eu cantei ao vivo na Itália e foi sucesso, e cantei em inglês também, em Israel, né, e em Portugal também. Eu sempre me apresento, canto em várias línguas, ou mesmo em espanhol, né? Então vamos cantar ela daqui um pouco, um bracinho pra vocês conhecerem o Igual Você, mostrando que realmente somos todos iguais, e nesse mundo aí, né, tão difícil que a gente vive, né, que realmente a alegria, a amizade, o amor, o carinho, não adianta, são coisas, conceitos que valem a pena você seguir, você ter no coração. Vamos lá! Eu sou igual a você, seguindo muito amor. 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 Música Com amor, amizade, a inclusão. Isso aí, valeu. Celelê aqui na Rádio Palermo, gratidão pela amizade, carinho e reconhecimento aqui ao trabalho da Rádio Palermo. Celelê, sucesso sempre aí. Igualmente para você, muito obrigada. Agradeço o seu profissionalismo, seu carinho também. A toda a sua família, um beijo enorme para todos. E também para todos os ouvintes. O pessoal também que está assistindo. Não é só ouvinte, o pessoal também assiste, vê a rádio, que é o mais importante nessa modernidade também. Então, um beijo para todos, é enorme no coração. Apareçam no meu espetáculo também. Visitem o meu site. Assistem os meus programas de TV, que estão aí também nos canais, para vocês verem mesmo na internet. Os meus programas de rádio também. No meu site tem lá programas de rádio para vocês conhecerem. E olha, muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe você, toda a sua família, todo mundo. E um beijo enorme da Celelê para vocês. E vamos sempre, pessoal, por favor, divulgar a arte, a cultura, a educação, tão necessária no nosso país, tão importante para as pessoas, a inclusão. Então, realmente, eu faço um pouquinho desse trabalho, com muito amor e muito carinho. E conto com a divulgação de todos vocês aí também, né? Do meu site, dos meus programas, para realmente para as escolas, né? Para os clubes, para os shoppings, para todos os lugares. Espero ver vocês todos no nosso Brasil querido sempre, tá? Contar com vocês também nos espetáculos, para a gente cantar ao vivo. Então, um beijo. Muito obrigada. Gratidão mesmo no coração. Fica com Deus. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.